Então, pessoas, bom dia, tarde e noite, mais uma aula aqui de projeto de vida, projeto de vida do 2D, irmã Charlita, teve uma semana de pausa, né, por causa do feriado, é isso, uma semana de pausa por causa do feriado e voltamos agora no dia 21, tá? É isso, agora é continuar com o conteúdo onde a gente é parado, a gente parou na página 316 do livro, 316, não, 316, 316 do livro, nossa, tô meio confuso aí, e a gente vai continuar até onde for possível da 306 em diante, vou gravar a tela pra vocês compartilhar com vocês o conteúdo e cortar a webcam, tá? Então, bora lá, compartilhando a tela, expande aqui, expande aqui, isso aí, temos então essa situação de aprendizagem 4, somos o que decidimos, no título da aula eu coloquei em pergunta isso, eu coloquei um ponto de interrogação aqui, somos o que decidimos, ponto de interrogação, porque isso aqui é afirmativo e eu tô interrogando vocês, vocês são o que vocês decidem? Você já decidiu alguma coisa, tipo assim, ah, eu quero ser jogador de futebol, clichê, vai Você é jogador de futebol? Ou meninas que não querem jogar futebol, querem ser modelo machista, eu sei, mas teoricamente é uma coisa que a sociedade ainda prega, né, meninas fazem coisas de meninas, meninas fazem coisas de meninos Mas, teoricamente, tá totalmente errado, né, teoricamente, na prática tá totalmente errado Então, meninas, vocês já decidiram que vocês querem ser jogadoras de futebol hoje? Ou vocês querem ser mecânicas? Ou policiais? Ou militares? Piloto de caça? Astronauta? O que vocês querem ser? Escolhe aí E aí, você vai não apenas escolher, né, no futuro ou mesmo no presente, em sentido de estar trabalhando nisso Mas afirmando, você é o que você decidiu mesmo Afirmando no sentido de questionação, né, questionamento Você é o que você decidiu mesmo Você escolheu onde você nasceu? Que língua que você falou? Que roupa que você usa? Que coisas que você gosta? Você decide realmente que se você é roqueiro ou pagodeiro ou sei lá o que Sendo sincero, eu, sendo toda uma espécie de autoanálise em relação à minha própria vida Eu não escolhi porra nenhuma, tá? Eu fui influenciado Eu fui influenciado pela filosofia Fui influenciado pela psicologia Fui influenciado pelos amigos, pelos inimigos, pelos vizinhos Pela comunidade, pela circunstância histórica Eu estudei história, estudei Com o livro que eu fiz Não, então eu estou sendo influenciado por um livro de história que alguém escreveu? Sim Ele tem mocinhos e vilões Quem são os vilões? Quem são os mocinhos? Não estou aqui questionando o livro de história porque também é complicado, mas Por exemplo, Segunda Guerra Mundial Quem que é o vilão? Quem que é o mocinho? Quem matou quem? Quem fez o quê? É como se fosse um livro de ficção, só que não foi ficção Então a história é meio que verídica Espero que seja, porque senão eu fui enganado a vida inteira Você decidiu acreditar em que lado da história? Você já foi catequizado pela família em relação à religião? Eu já Eu frequentei igreja evangélica Sistema de Jeová Espírita Cara Umbanda, acho que uma vez também Terreiro, no caso Deixa eu ver Algumas variações do evangelismo Católica também, é claro Véi, eu fui em várias igrejas Por quê? Porque as pessoas iam em igrejas e eu ia junto Entendeu? Não era, ah, eu decidia Eu fazia parte de uma sociedade E ainda faço Então essa afirmação é bem problemática De que você é o que você decide No entanto, ela serve como ponto de fuga para o questionamento Então você investiga o que você é E como você se tornou isso Tipo estudante Tipo homem ou mulher Tipo dono de alguma coisa De alguma coisa Gosto musical Gosto de filme Gosto de anime Gosto de Sei lá Vê que você gosta de documentário Vê que você tem um Gosto alimentar Também Gostos de paisagem De turismo De viajar Paisagem é foda Gosto de viagem Gostos, né? Afeições Afetos Você decidiu tudo isso? Somos seres circunstanciais Nesse sentido Circunstanciais Grande parte do que a gente diz Decidir É devido a gente Poder decidir Ter permissão Para decidir A pergunta é Quem permite? E se é que permite, né? Porque Permissão é autoridade Será que alguém tem autoridade? No mundo? Isso é um pano de fundo Bem interessante pensar Quem é que tem autoridade Para dizer o que o mundo é Para definir o que o mundo pode ser E para me direcionar Dentro do mundo Alguns vão dizer Deus Outros vão dizer Sei lá Natureza Outros vão dizer A sociedade Não sei Você escolhe aí Qual tipo de ponto de fuga Você vai escolher Como guia Norte Ou bem Sei lá Influência mesmo, né? Que te direciona Na existência, né? Direciona você Nas suas decisões Nas seus desejos Nas suas ambições E garante Que você tenha ego, né? Identidade mesmo Que é o resultado Das suas decisões Que não são suas Como é que você tem um ego Que é o resultado Das suas decisões Que não são suas E a pergunta que vem é Quem sou eu? Quem é você? Como podemos ser alguma coisa Se as nossas decisões Não são nossas? Onde estamos? Quem somos? Para onde vamos? Clássico da filosofia E é por isso que eu brinquei Um pouco com esse título aqui Porque é um título Extremamente complicado De dizer De maneira afirmativa, tá? Mas eu estou brincando De maneira filosófica aqui Porque é divertido O texto diz o seguinte Vamos trabalhar Duas competências emocionais O respeito E a assertividade Conversa com o ou a estudante Estudante ou a estudante Menino, menina, menina, né? Gêneros binários Por assim dizer Sabia que existem estudos Que resultaram Em conclusões surpreendentes E uma delas é justamente que Em muitas decisões Incluindo aquelas notadamente importantes Agimos orientados Pelos nossos instintos e emoções E não pela razão E aí que está o ponto Instintos e emoções Quando ele está fazendo Esse contraponto Do que é racional Do que não é racional Instinto é impulso, tá? Emoção é um conceito De sentimento mental Ele não é racionalizado Você tomar uma decisão emocionada Você não está fazendo Uma decisão necessariamente Profunda Tipo assim Ah, eu vou fazer a janta emocionada hoje Você não está concentrado Você vai lá e corta o dedo Vai lá e tempera errado Vai lá e usa o ingrediente errado Erra o tempo da fervura Do cozimento Entendeu? Cozinha na panela errada Porque as emoções Elas apenas te dão Um insight de gosto De afeto Eu gosto dessa panela Vou fazer as coisas na panela Mas a panela é de plástico Você toca fogo na panela de plástico Emotivamente você não conseguiria Cozinhar direito Porque o que você gosta Os seus humores mentais Não direcionam a racionalidade Do mundo material Então não é porque você gosta Da panela de plástico Que você vai cozinhar Na panela de plástico Não vai tocar fogo Quer dizer Você pode tocar fogo nela Mas não vai colocar ela no fogo Com ingredientes Porque ela vai derreter Então usar as emoções Para cozinhar É estranho Usar os instintos Ah, eu acho que Essa tábua de madeira Aqui é boa para cozinhar Aí você coloca A tábua de madeira Embaixo do fogo Toca fogo na tábua de madeira E coloca os ingredientes Em cima da tábua de madeira Tem eficiência nisso? Aquelas tábuas De cortar carne De cortar legumes Não Porque instintivamente Você pensou Que a madeira Podia ser uma panela Tá Então Nesse sentido Se você entender De maneira bem Mas bem rasa Mas bem assim Instrumental Que você entende Por instinto e emoção Como se fossem Coisas separadas Da razão Como se fossem Coisas diferentes Do seu cérebro Segmentos no seu corpo Na sua existência individual Que é o que o texto Tá propondo Eu discordo Eu acho que as coisas Não separam Eu acho que a razão Tá embutida Tanto no instinto Quanto na emoção E a razão Ela não é por si mesma Ela é junto Da completude Ela é A totalidade Do indivíduo Mas aqui não Aqui eles estão dizendo Que Agimos orientados Pelos instintos E emoções E não pela razão Se você vai Na emoção E no instinto De maneira negativa Que é o que o texto Quer dizer Você vai cozinhar Em panelas de plástico Você vai cozinhar Em tábuas de carne De madeiras Tábuas Seria um instinto De gosto Um instinto afetivo Ou apenas um insight Por que você vai cozinhar Em cima da tábua de carne Porque você viu Em algum lugar Ou prevê De algum modo Que aquilo pegava fogo E era madeira E madeira é bom Porque madeira Cozinha as coisas Só que você está cozinhando Em uma cozinha com gás Então é redundante Você tacar fogo na madeira Você já tem o fogo Do gás Ou algum tipo De combustível Que está utilizando Para cozinhar Então instintivamente Também você pode pensar Que alguma coisa Que não derreta E não queime Seja uma boa panela Aí você encontra Uma pedra E essa pedra Não derrete E você pode sim Se a pedra For adequadamente Ter um formato adequado Cozinhar Em uma panela De pedra Que aliás Aconteceu Você podia lapidar Moldar Ou mesmo Ter uma pedra Naturalmente Mais côncava E tocar fogo nela Só que tem pedra Que quebra com calor Tem pedra que não Então você é testando E aprendendo Instintivamente Você sabe que pedra Aguenta mais calor Por que instintivamente? Não sei O instinto é uma coisa Estrela E é um Complicado Dizer que existe Porque o instinto É notado pelos sentidos Você não nota o instinto Através da pura aleatoriedade Você não vai lá e descobre Tem nenhum tipo de relação Sensorial Complexa Com o mundo E por acaso As pedras esquentam E não queimam Não é assim que funciona É através da experiência A experiência É uma constatação O instinto pode ser fonte De experiência no mundo Tá? Não vem No nascimento É uma coisa Que vem no nascimento Que é uma coisa Que as pessoas Que investigam Vida em geral Elas defendem Por exemplo Uma tartaruga Uma tartaruga Sai da casca do ovo E instintivamente Pelos seus órgãos Sensoriais Seu corpo E sua genética Se direciona Para o mar Vai em direção Às ondas E depois que ela vai Para o mar Ela vai Para o oceano Para viver a vida dela Até a morte no oceano Isso é instinto? É razão? É emoção? O que é isso? Um passarinho Quando nasce também Ele fica Mais refém Do que a tartaruga Porque ele não tem Ele tem que ser Alimentado Mamíferos em geral Pássaros em geral Eles não tem Uma infância livre Uma infância Autônoma Mas outros seres vivos Como répteis Talvez anfíbios Por vezes peixes Plantas São instintivos Nesse sentido de Pré-determinados Ou pré-programados Através do DNA Se o DNA É instinto O DNA também É intelecto Então ele está agindo Com o intelecto Ou agindo com o instinto Ele está programado Racionalmente Ou programado Instintivamente Como é que você Separa Razão De instinto Em uma planta Aí você chega e fala Não, eu sou um ser humano Eu tenho um cérebro Um órgão central Um tecido específico No meu corpo Que garante Pensamentos críticos Eu quero que você Haja Instintivamente Sem o seu cérebro Já que ele é O objeto da razão Arranca fora O seu cérebro E age instintivamente Por favor Faça o experimento Em casa Com segurança Onde está o seu instinto Se não também No cérebro Que é um órgão Essencial Para manter Uma mecanicidade Corpórea Conjunta Uma espécie De harmonia Coletiva De tecidos Dentre os quais O cérebro É um dos tecidos É um HD O computador É o centro De processamento E também De armazenamento Do corpo Armazenamento De memórias De informações Então O corpo É um corpo Como um todo O corpo Funciona Com uma totalidade O instinto Não está No cérebro Na razão O instinto É o próprio corpo E o corpo É a soma Das coisas E a razão É o próprio corpo E a razão É a soma Das coisas Então é interessante Pensar nesses ângulos Diversos Investigando Filosoficamente De novo O que seria Instinto Emoção Razão No contexto Existencial Beleza? Por que você está falando isso, professor? Porque o texto Só força Você a separar O instinto A emoção E a razão Eu acho Isso um pouco Raso É por isso que eu Debati tudo isso aqui Não serão esses minutinhos Aqui E aí Continuando o texto Quando nos iludimos Diante das certezas Que construímos E da razão Ou é da razão Que invocamos Diante das alternativas De que dispomos Tendemos a subestimar A ideia De que nesse processo Estamos presentes São presentes Muitos fatores E influências Que diabos Essa frase Quis dizer Quando estamos Iludidos Diante de certezas Que construímos Certezas Imediatas Impulsivas É da razão Do pensamento crítico Pensamento elaborado Invocamos Invocamos Diante das alternativas Pensamos Sobre as alternativas Pensamos Sobre o mundo Alternativas Que dispomos Alternativas No mundo Para o mundo Invocamos O intelecto A racionalidade Para pensar O mundo Tendemos A subestimar A ideia De que nesse processo Estão presentes Muitos fatores E influências Tendemos A subestimar Que na busca De alternativas E invocação Da intelectualidade Essas ideias Nesse processo Estão presentes Muitos fatores E influências Então a gente pode Subestimar O intelecto O pensamento O foco Por assim dizer A A concentração A concentração Aonde Presente Em fatores E influências Estão Construídas Junto A compreensão Dos fatores E das influências E dentre esses fatores Continua o texto Você sabia Que está presente A nossa intuição É um modo estranho Dizer assim Que a intuição Está ali Fatores e influências Que influenciam As suas ações No mundo Uma delas É intuição Ok Intuição É um resultado Da sua Da sua Digamos De você ser Estimulado Pelo contexto E intuir Intuir ao agir No meio Ao agir No contexto Moldando esse contexto Por assim dizer Ele continua Sim Intuímos Diante de diversas Situações E a Medida em que Nossas habilidades Se aperfeiçoam Então estamos Na medida Em que Nossas habilidades Se aperfeiçoam Uma complexidade De situações E uma complexidade De características Individuais Que Moldam A intuição Moldam A intuição Os mesmos Julgamentos E as decisões Podem ser Mais ou menos Automático Então tem uma Gradação Um critério Intuitivo O que é um critério Intuitivo? Ela tem uma intuição Mais ou menos Imediata Mais ou menos Automática Como se ela fosse Evoluindo Se aprimorando Conforme Você vai Aperfeiçoando As suas Características Individuais Até esse ponto Ok Interessante A argumentação Do texto Embora Um tanto estranho Pensar que a intuição Ela evolui Porque a intuição Evoluída Não é mais intuitiva É uma coisa Mais Controlada Intuir Não é Prever Controlar Sabedoria Plena Conhecimento Estrutural Conhecimento Absoluto Não Intuição É mais Imediato É mais Instintivo Por assim dizer Um exemplo Disso é Quando estamos Diante de situações Difíceis Em que não Visualizamos Uma solução E Então Nossa Intuição Prevê Uma solução Para o problema O que é uma intuição Prever a solução Para o problema? É uma É um insight É uma memória Imediata Pragmática Que de um modo Ou de outro Concatena Experiências E formula Uma resposta Estritamente Direta E Imediata Isso é intuição Se fosse racionalização Seria uma intuição Desdobrada Dissolvida Dilatada Durante o tempo Você pode pensar Que a intuição É uma racionalidade Racionalidade Pontual Uma racionalidade Mais profunda Teoricamente Seria uma racionalidade Distendida Desdobrando-se Durante um período De tempo Maior As situações difíceis Não visualizamos Solução E então Nossa intuição Prever uma solução Para o problema Pois somos dotados De uma tendência mental Tendência mental Que nos leva A substituir Uma questão difícil Por uma mais fácil Essa É um atalho É como se ele falasse Se você está Intuindo a coisa E essa intuição É uma ferramenta De atalho É um Pular Etapas É dar balão É você ir direto Para a conclusão Em vez de você Pensar Estratégicamente Metodicamente Analiticamente Analisar Profundamente As coisas Simbolar No caminho Você vai direto 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 No resultado Isso é praticamente Uma aposta A intuição Está aparecendo aqui Como uma aposta Em vez de eu entender O mercado financeiro Entender o fluxo De capitais Entender a bolsa De valores Eventos geopolíticos Eu vou lá e falo Vai subir Eu vou ganhar dinheiro Porque eu intuí isso É tipo assim Atirar É guspir para cima E pensar que O vento Vai ou não Levar O guspir para longe O suficiente Para não cair Na sua testa É guspir Com muita Muita força Mesmo Tá ligado E torça Para que Sua intuição Funcione E o vento Esteja favorável E não cair Na sua testa É tipo assim É aposta É aposta Pura Em vez de você Fazer o caminho Elaborado Complexo Você chega e fala Tenha minha intuição Minha intuição É que meu Bolo vai Cozinhar Adequadamente Quando estiver No forno Em meia hora Aí você abre O negócio E ele não cozinhou Tá cru Entendeu Intuí errado Ó meu Deus Aí você faz bolo 20, 30 vezes Descobre o tempo Certo E aí você chega e fala Depois de dois anos Cozinhando errado Ai minha intuição É muito boa Coloquei o bolo No forno E tirei no tempo certo Exatamente Uma hora e meia Depois de ter colocado lá Porque a minha intuição É perfeita Uma hora e meia É muito Acho Mas enfim É porque eu nunca fiz bolo A minha intuição é perfeita É claro que ela é perfeita Você testou isso infinitamente Até acertar Aí você não precisa ficar embolando O bolo é esquema vermelho aqui Você não precisa ficar testando mais Porque você acertou já E aí através da rememoração Você está intuindo Não Você está efetivando Uma coisa determinada É cozinhar de acordo com as regras E aí você não erra Simples assim Se você quer guspir para cima E não cair na tua testa Guspa para cima Continua um tornado Passando na sua cidade Porque ele vai direcionar O seu guspe Para um lugar diferente Claro que tem todo um risco Ainda de você acabar Guspindo as testas Por tabela Depende do Do ímpeto do vento Enfrente tornados E aprenda a fazer isso Entendeu É intuição Não sei Não sei Escolhe aí se você gosta Da palavra ou não Estudos mostram que a mente humana Funciona por meio de dois sistemas decisórios Estudos mostram que a mente humana Funciona por dois sistemas decisórios Um que é rápido Intuitivo Inconsciente E baseado nas emoções Associações e experiências E outro que é lento Racional Consciente Baseado em regras E está jogando aqui Autoridade Que autoridade é essa? Essa palavra aqui Estudos Cientistas Pessoas Acadêmicos Não sei qual a credibilidade dos caras Mas eles mostram Afirmam Definem com dois pés no chão Verdadeira Verdadeira Sem mentir Que a mente humana Tem dois sistemas decisórios Você vai acreditar nos estudos? A escolha é sua Ou você pode fazer o que? Estudar os estudos Para comprovar se os estudos estão ou não certos Que é um modo de fazer ciência Testar as questões alheias Colocá-las em risco e debate Desgastá-las Fazer elas sofrerem atrito Como é teu nome para isso? Estresse Você estressa a informação Para ver se ela é reincidente Estressa o sistema Para ver se ela é de fato a resposta Esse sistema é o sistema que diz Que existem dois modos De fazer as decisões no sistema humano A rápida Intuitiva Inconsciente E baseada nas emoções Associações e experiências Lembrando que tem uma palavra mágica aqui Experiências Não tem intuição sem experiência Não tem intuição sem associação Não tem intuição sem emoção É por isso que eu disse que é uma razão Uma razão não distendida Uma razão pontual Mas ao mesmo tempo que ela é pontual Ela se baseia em experiências Associações e emoções Emoção Para quem não sabe É memória Associação é Percepção Também é emotiva Sensações mundanas E experiências É conhecimento Se ela é baseada em emoções Associações e experiências Ela é racional Se a intuição é racional Ela não é intuitiva Se ela não é intuitiva Ela é Lenta e gradual Quebrou o argumento deles aqui E tal E a outra seria a racional A lenta A consciente Baseada em regras Sendo sincero O conceito usado Para definir a intuição Está mal elaborado Está tão mal elaborado Que não consegue separar Uma coisa da outra Ela não consegue definir A identidade conceitual A identidade intelectual Do que é intuição E do que não é intuição Do que é razão E do que não é razão Ele está chutando informação Isso é cultura acadêmica De comprovação de argumento Está chutando informação Tá? E é por isso que eu estou falando Que ele está chutando Porque eu estou pensando Sobre a informação E não está Não está encaixando Só isso Ele continua O problema No funcionamento Desses sistemas É que nossa mente Gera muita distorção Da realidade Jogou o problema Para a mente Distorção da realidade Temos uma mente Imperfeita Que não capta Perfeitamente A realidade Então ela não funciona Adequadamente E há um problema Dentro do sistema Seria perfeito Se fosse possível Integrar as diferentes Perspectivas Geradas por esse sistema Para encontrar Decisões mais eficientes Em um menor estresse Como é que você Atimiza A sua habilidade De cozinheiro Você tem que fazer Uma coisa Que não distorce A realidade Como é que você Não distorce A realidade Sendo um cozinheiro Seria perfeito Se fosse possível Ser um cozinheiro Integrando As diferentes Perspectivas Geradas A experiência De cozinheiro Por esses sistemas Para encontrar As decisões Pelo sistema De desejo De efetivar Ou preparo Dos alimentos E encontrar As decisões Mais eficientes É o que? É você Cozinhar E Cozinhar bem Que panela É melhor Que temperatura É melhor Que ingrediente É melhor Que tempero É melhor Técnica Eu vou usar Vou flambar A comida Flambar É tocar fogo Eu não vou flambar Vou Fazer de tal Outro modo Fazer de outro Outro modo Tudo isso É de fato Menor estresse E é de fato Maior eficiência Porque é Experimentação São perspectivas Sistemáticas Geradas Na integração De um processo De aprendizado Intelectual E intelectivo E não tem Uma vírgula De intuição Não Dilatada Aqui A intuição Está dilatada Ela é A própria Racionalidade Nesse texto Pelo que eu estou Entendendo E o texto Continua Você deve estar Se perguntando Então Como podemos Fazer melhor O uso Desse sistema Tomar decisões Melhores Melhores Decisões Ciência Aprender Através Do teste Aprender Através Da teoria Também Testar Mentalmente Ou testar Presencialmente Na parte material A hipótese Está apenas Na hipótese Também Não tem Nada de Errado Como podemos Fazer melhor O uso Desse sistema E tomar Melhores Decisões Vamos lá Para isso É muito Importante Ajudar O seu cérebro A reconhecer Padrões Coisas Informações Comportamentos E respostas Ajudam A comparar Desafios Que apresentam Com aquele padrão Que você já Conhece Estou trazendo Para treinar O cérebro Aqui Treinar O cérebro A reconhecer Padrões Para que ele Consiga Através Dos comportamentos E respostas Fazer comparações De desafios Entender Os desafios Entender O contexto E estão Nesse padrão Nessa realidade De conhecer Os padrões Ele faz O que? Ele reconhece E toma Uma decisão Conhecida Que é um instinto E uma decisão Coerente Que é um instinto De uma decisão Bem feita Nada mais é Do que você Ter feito Esse pensamento Crítico-analítico Antes de fazer A ação No futuro É o tópico Isso aqui Seguinte Se você É por exemplo Um grande Pesquisador Grande Pesquisador E você Quer encontrar Uma resposta Quer encontrar Um novo Tipo De plástico Um plástico Que tem Propriedades Que não Degradam Sei lá Objetos Plásticos De boas Mas enfim Plástico É um plástico Mais capaz De aguentar Maior temperatura Porque você Quer cozinhar Em cima do plástico Como é que você faz? Vai testar isso Resposta Comparar Fazer padrões Conhecer Não tem intuição Não tem espaço Para intuição Tem espaço Para avanço De Domínio De aprendizado Junto à sociedade Pelo que eu entendi Tá? É importante saber Que nesses padrões Há três máximas Que se apresentam De maneira Constante A tendência Do cérebro Evitar Perdas A tendência De ele Minimizar Riscos A tendência De evitar Contradizer Os seus valores O último É a moral Valores São morais Ele não Quer Entrar Em contradição Com aquilo Que ele defendia Antes Evitar Perdas É um modo De você Tornar Eficiente E um bom Resultado Não é tão Moral Embora seja Um pouco Também Mas é Mais pragmático E a tendência De minimizar Riscos É mais pragmático Também Porque não Visa o lucro Visa a eficiência No processo O lucro É apenas Resultado Que pode ser Ou não Positivo Ok? Temos aqui Um livro De direitos Autorais Uma imagem Que De uma rede social Estada em 2022 Esse link Vai dar No site PrePic Eu não vou nem Tentar Mexir Nesse site Tá? Deixa pra vocês Investigarem ele Que é estranho Pra caramba Só isso Não vou nem Pesquisar Muito Eita Chegando aqui Sabendo disso Como podemos Tomar boas decisões A pergunta Do começo Lá Como você Viu A tomada De decisão Geralmente Envolve Uma mistura De intuição E pensamento Racional Fatores críticos Incluindo preconceitos Pessoais E pontos Cegos Muitas vezes Inconscientes Que é tomada Que torna A tomada O que O que torna A tomada A decisão Difícil De operacionalizar Ou de Contro Ou de Controlar Ok Isso aqui Tá sintetizando O texto Tá dizendo Que a gente Viu Que a gente Leu Envolve Uma mistura De intuição Pensamento Irracional E pensamentos Críticos Os fatores Críticos Sim Mas não Separa Uma coisa Da outra Tanto A intuição Quanto Pensamento Quanto Emoção Qualquer tipo De coisa Tomado Com o corpo Inteiro E por parágrafo E por parágrafo Antes de chegar Nos Capelos Do pensamento Sabe-se 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 Que essa Resposta Não lhe Ajuda Muito No que Queria Saber Talvez Não Contudo Preciso Dizer Que Existe Um método Que Nos Permite Compreender Qual Nosso Cérebro Ou Como Nosso Cérebro É Capaz De Se Organizar Chamados Seis Chapéus Do Pensamento Esses Seis Chapéus Do Pensamento Eu Estou pensando Ele na hora que vem Já Deu Aqui Quarenta Minutos De Aula E Eu Estou Pouco Menos Na Verdade Caso Que Atrasado Estou Muito Cansado Como Sempre Vou Ver Se Dá Para Deixar Para Bem Uma Aula Duas Aulas É Ruim Deixar De Uma Perigoso Não Encontrar O Like Que Eu Quero Encontrar No Ano Depois De Uma Pausa De Muito Sono Muito Angústia Porque Eu Estou Com Muito Sono 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 Mesmo Eu Vi Aqui No Texto Que Está Muito Perto Do Fim E Eu Vou Parar Aqui Tá Aí Semana Que Vem A Continua Aqui Nesse Capítulo Do Talvez Deu Uma Aula Ou Duas Avaliação Formativa Das Competências Emocionais A gente Continua Nessa Situação De Aprendizagem 5 Mas A gente Não Termina Em Termina Atividade Dos Chapéus Que A gente Vai Até Isso Aqui Depois A gente Para No Tipo De Chapéus Tá O Chapéus Do Pensamento O Que Aprender Sobre Eles Vamos Ler Essa Teoria Aqui Depois A gente Chega Até O Finzinho E Depois A gente Acabar Aula Então Tá Ponto 1 Tomando Como Referência O que Você Descobriu Sobre O Mito De Heracles Vamos Aplicar O Método Seis Chapéus Do Pensamento A História Do Herói Desse A Proposta Que Os Estudantes Se Dividam Em Seis Grupos Que Cada Grupo Escolha Representar Um Modo De Pensar Então Você Vai Escolher O Modo De Pensar Cada Grupo Bem Como As Ideias E E E E De Acordo Com Cada Uma Das Seis Cores Dos Chapéus Escritos Na Sequência Aí Diz Cada Chapéu Uma Cor Cada Cor Um Modo De Pensar Pontual Tá Tem Que Seguir A Regra Dinâmica De Grupo Né Acho Que Eu Não Vou Fazer Dinâmica De Grupo Porque Tá Online Mas Aí É Uma Coisa Mais Para Teoria Que Não Tem Prática Grupo Um É Pegar Um Chapéu Branco O Branco Tem A Mensagem Neutralidade Objetividade Relaciona Relaciona Se A Fatos Informações E Dados Objetivos É Racional O Chapéu Vermelho Cólera E Raiva Representa Uma Visão Emocional E Oportunidades De Expressar Sentimentos Cólera E Raiva São Sentimentos Negativos Tá Então Você Vai Lá E Vai Meter O Louco Agredindo Berrando Verborragicamente A Visão É Destrutiva Impulsiva E Taos Grupo 3 Chapéu Preto Indica Cautela E Prudência Prudência Levanta Os Pontos Fracos De Sua Ideia Então No Caso Aqui O Chapéu Amarelo Não Verdade O Chapéu Vermelho Né Qualer Raiva Chapéu Chapéu Preto Levanta Os Pontos Fracos De Uma Ideia É Estranho Né Dizer Chapéu Preto Que Cautela E Prudência Levanta Os Pontos Fracos De Uma Ideia É Você Lento E Gradualmente Sobre As Coisas E No Grupo 4 Chapéu Amarelo Clareza E Otimismo Associa Essa Esperança E Ao Pensamento Positivo Então Tem Um Pensamento Positivo Uma Esperança E É Claro E Tem Otimismo Chapéu Verde Fertilidade Abundância Sugere Criatividade E Novas Ideias Se Você Misturar Alguns Chapéus Eles Ficam Interessantes Tipo Objetividade Neutralidade Com Criatividade E Novas Ideias Bacana Bacana É Representado Por Fertilidade E Abundância E Grupo 8 Grupo Azul Não Menos Importante Serenidade Tranquilidade Refere-se ao controle A organização Do processo De pensamento É a calmaria Segmentada Ativa Bem ativa Ao final Desta aula Espera-se Que você Tenha aprendido No caso Se tiver Dado Saula Presencial Como as emoções E as experiências Impactam Os processos Nos Processos De tomada De decisão Como as emoções E experiências Influenciam A tomada De decisão Perfeito Você vai pegar ali E fazer uma comparação Entre uma pessoa Que tem Emoções Experiências Espontâneas E uma pessoa Que é mais calma E paliativa Neutra E Ver qual faz O melhor canhão Para lançar Projéteis Então é isso Lembre-se De que Há fatores Importantes A se levar em conta No momento De se tomar Uma decisão Por exemplo A Reconhecer Que tem algumas Coisas Que nos escapam No controle Não somos Deuses Coisas Que nos escapam Do controle Somos Reféns E fracassamos Ok B Levar em conta Que os aspectos Emocionais Influenciam De maneira Positiva E negativa Na tomar Decisões Então sempre Considere Os seus Sentimentos Sentimentos E como Eles influenciam Negativamente Ou Positivamente No seu trabalho Né Tomar Decisão E Indo pro outro Lá Que nem é B nem A Nem A Ao sermos Conscientes Disso Ao estarmos Conscientes Disso Sabemos Indicar Quando se trata De uma decisão Mais Nacional Que exige Dar um tempo Maior Para discutir E evitar Fazer outra Reforma rápida Ou coisa rápida Espero que tenha gostado Desta aula Até a próxima Então a lógica É você fazer o que? Se instrumentalizar Decidir de maneira Racional E não emotiva E tomando O seu próprio tempo Aprender a fazer De maneira rápida Evitando Constrangimentos Ou intuições Furadas Ou imediatas Demais Interessante Exaustivo Função de aprendizagem 4 Avaliação Evaluações formativas De competências Emocionais Avaliações formativas De competências Emocionais E aí eu leio Aula Cavan Tá? Tá bastante Página ainda, hein? Vou tentar Ler até 311 Da onde eu parei Aqui Que vai ser Bastante ainda Vamos ver Então é isso Pessoas No caso aqui Momento de aprendizagem 5 A gente continua Na aula que vem Vou cortar aqui A compartilhamento de tela Cortar a gravação Espero que essa aula Tinha sido produtiva Pra vocês Opa, bagulho errado Pra mim foi cansativo Estou morrendo de sono Deu umas pausas Dramáticas Violentas Aqui Espero que não tenha Atrapalhado muito O processo de aula Só espero também, né? Vou cortar a gravação Do YouTube E do YouTube Do BS E daqui a alguns minutos Eu me despeço de vocês Pra entrar a planta de dúvidas Tá? Perdão Eu tô com muito sono Acho que aguentei bem Nessa aula Até Por incrível que pareça Consegui controlar Relativamente Na base Da força de vontade Acho que a aula Ficou mais ou menos Eu tentei falar pausadamente Na maneira clara e alta Pra tentar dar um tranco Mas Espero mesmo que a aula Tenha sido razoável É Muito debate filosófico Nessa aula Muita coisa interessante Mas Ela acabou E aí a gente continua No momento 5 Situação de aprendizagem 5 Na aula que vem Esse dinâmico do chapéus Aqui É uma coisa bem Presencial Não tem como fazer online E Imagina vocês comprando chapéu Se vocês iam tirar o chapéu Aleatoriamente da prateleira Ou se iam escolher um É uma metáfora estranha Parece falaciosa Na verdade Mas enfim A fábrica A firma falou que era isso Eles estudaram isso Naquela época Então fazer o que? Cara Estou muito com sono Não consigo manter o olho aberto Tem ainda alguns minutinhos Mas em geral Foi isso Vou cortar a gravação Pessoas Obrigado pela presença Até a próxima A gente volta aí depois Falou pessoal do YouTube Vamos lá Luque Estamos Obrigado.